Telas feitas de lona de caminhão, tintas variadas e criatividade são a matéria-prima usada pelos artistas do grafite para criar o trabalho deles na exposição Reciclando Cidades e Conceitos. Grafiteiros reconhecidos no país inteiro pela qualidade de suas criações participam dessa exposição de vanguarda da arte. O grafite não tem escolas, ele é muito intuitivo. Como você não tem professores, você pode estar experimentando na rua várias técnicas, você pode estar pintando com latex, você pode estar pintando com spray, você pode estar pintando com a tinta vencida, você pode estar pintando com a tinta nova, você pode descascar a parede somente. Segundo os artistas, o grafite brasileiro é um dos mais avançados e globalizados do mundo. Os grafiteiros se mantêm constantemente atualizados, trocando ideias e práticas com artistas estrangeiros. Hoje na internet eu consigo conversar com vários artistas do mundo inteiro e estar tanto vendo a arte dele quanto eles também estão vendo a minha. Infelizmente, o grafite ainda é confundido no mundo todo com a pechação, que muitas vezes é vista como vandalismo. Para os artistas que participam da exposição, iniciativas como essa mostram a intenção real do grafite. O grafite e a pechação, eles têm esses dois braços, são primos, eu diria, porque eles utilizam a rua como um suporte e o mesmo instrumento, que seria a tinta spray, a tinta latex, enfim. Por isso que eles se conversam tanto. O grafite na rua, ele está como uma arte ao alcance de todos. Então ele quebra um pouco essa barreira da galeria, que é um público mais elitizado, é um público que se interessa um pouco mais pela arte. E você pegando essa arte e levando ela para a rua, você consegue intervir, interferir no cotidiano da pessoa. Então se a gente conseguir parar ela durante três segundos, dois minutos, dez minutos para ficar olhando aquela arte, ela vai ter um pensamento positivo ou negativo e eu acho que isso que é o legal do grafite. Então você está pegando uma arte e está deixando ela acessível para todo mundo, qualquer faixa etária, qualquer classe social. Acho que isso é o mais importante do grafite.